As vitrines estão cheias de corações, os apaixonados deixando para comprar de última hora. Meu movimento de dia dos namorados é muito grande por causa do kit que eu faço, então aumenta muito meu movimento. E com a promoção que eu estou fazendo, nas compras para o namorado ou para a namorada, acima de 50 reais, ele concorre a um rodízio no Bandeirantes Grill. A dica é conhecer bem antes de comprar. Flores, perfumes, bolsas, sapatos, roupas e joias estão entre os presentes prediletos do público feminino. Já os homens preferem os eletrônicos, perfumes e roupas. E para os namorados que ainda tenham dúvidas sobre qual numeração ou que roupa presentear, a dica é apostar nos acessórios. O homem é muito fácil de vestir, é uma calça jeans e uma blusa bonita, básica e está super bem vestido, uma jaqueta ou moletom. Várias opções. E quem não gosta de chocolate? Bom, existem ainda outras opções e são os homens que estão comprando os tipos mais picantes. O que disseram que tem saído muito, o jogo da sedução. São os produtos mais vendidos desde segunda-feira que aqueceu as vendas aqui na Cacau Show. E não falta opção então? Com certeza não. A Cacau Show tem vários tipos de chocolate, vários presentes para agradar qualquer tipo de namorado. O chocolate é uma boa pedida para essa data? Com certeza. O chocolate é sempre uma boa pedida. Muitas vezes o casal deixa a relação esfriar. Então às vezes a surpresa anima aquela relação que já está fria, que já não tem mais aquele romantismo. Às vezes é capaz de reanimar o relacionamento. O mais importante é passar o dia dos namorados com a pessoa amada. E uma boa pedida é um jantar à luz de velas. O que vocês estão preparando para o dia dos namorados? Então, nós elaboramos um cardápio especial para essa data tão importante. São duas opções de entrada, duas opções de prato principal e duas opções de sobremesa que o casal vai poder estar fazendo a escolha nesse dia. E aqui a gente está apresentando a sobremesa, que é a tortinha de morango com chantilly. Ela vai com frutas silvestres e é uma boa opção de sobremesa para o casal. Esse cardápio é específico para o dia dos namorados? É, esse cardápio vai estar funcionando na quarta, dia 11 e na quinta-feira, no dia 12. Específico para o dia, ele foi elaborado. Todo o cardápio, os ingredientes foram elaborados para o dia dos namorados. Seja qual a opção você escolher, o que é importante é não deixar a chama do amor apagar. É, ficar mais próximo um do outro, assim, não tem tanta importância o presente, né? E sim, estar presente um com o outro, entendeu? É, eu também concordo com ele, mesma coisa. Presente não significa muita coisa, mas tem o afeto, não tem muita briga. Tem mais o presente, assim, físico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho